Fala meu mano, beleza? Rápidos aqui novamente e bom rapaziada é o seguinte cara, o Igarara rapaziada teve alguns updates aqui né, teve um mini updatezinho rapaziada pequeno Primeiramente rapaziada trocou algumas coisas aqui sobre os baús viu mano, os baús agora rapaziada não spawnam no chão viu cara Se você matar o boss dentro da raid lá, dentro da dungeon né cara, você não consegue mais ter o baú spawnado lá Ele vai aparecer rapaziada no final da dungeon beleza, no final da dungeon tem um escadinha que você sobe e lá vai ter uns baúzinhos bacana lá pra você beleza Outra coisa que adicionaram também rapaziada foi o nome viu gente, o nome do baú, se você for o cara que solou o boss, o seu baú vai aparecer lá viu Vai aparecer o seu nome lá escrito assim no baú, outra coisa também rapaziada que adicionaram um pouquinho mais de tempo aqui pra fazer a raid da dungeon beleza E outra coisa também rapaziada, além disso tudo, adicionaram também novos títulos aqui né, sete novos títulos rapaziada, loucura aqui ó Esse rank rider, até escuro o título lá, mas sim bicho, se liga, finish esse aqui é pra terminar cinco mil oigahara dungeons em menos de dez minutos Cara, eu ganhei cinco mil cara, mas olha aqui, sete vírgula zero um por cento de taxa de droga Cara, é uma boa, mas cara, loucura né bicho, mas beleza rapaziada, esse aqui são os ranks novos que adicionaram né rapaziada Termine dez oigahara, champion aqui também adicionou rapaziada, adicionou outros títulos novos cara Mais um foco aqui rapaziada, na dungeon de oigahara, beleza Oigahara aqui rapaziada, agora é assim que funciona né cara, bora lá que eu vou te mostrar basicamente como é que funciona a brincadeira Ô louco rapaziada, chegamos na dungeon boa aqui cara, essa aqui é boa, é uma das boas Mas beleza rapaziada, é o seguinte cara, outra coisa que adicionaram aqui também rapaziada foi basicamente cara, sobre os itens Pra pegar o item viu gente, pra pegar o item agora é só você clicar duas vezes viu mano, em cima do item que você consegue pegar Não precisa clicar mais naquele negocinho que aparecia aí debaixo dele, beleza Deixa eu pegar aqui rapidão o arfãs né cara, porque o arfãs que é bravo pra solar esse aqui Beleza, vambora né bicho, vambora, vambora E beleza, não vou ficar estendendo muito não rapaziada, vou dar um reset aqui mesmo E se liga rapaziada, bora agora Na verdade não vai aparecer nem o baú por causa né, eu não solei nem o boss cara Mas beleza, bora lá rapaziada, vamos ver lá se aparece o baú ou não E beleza rapaziada, você vai subir basicamente exatamente aqui em cima, beleza Você vem aqui rapidão loucão Sobe aí bicho, eu vou ficar no pulo mesmo E rapaziada, vai aparecer seus baús exatamente aqui, beleza Quando você matar um boss né cara, eu não matei nenhum boss Mas assim, quando tiver seu baú rapaziada, você tiver o item lá Você só clica duas vezes e pronto, você já pega o item mesmo E cara, basicamente isso, é bem simples rapaziada Teve umas mudançazinhas bem pequenas, mas que fazem toda a diferença Isso é porque cara, no meio da danjão lá Aparecia tipo 500 NPCs juntos seguidos da 3D Você derrotava outros boss no meio Só que você não conseguia pegar os baú porque juntava NPCs em você E você não conseguia, tá ligado? Isso aqui foi uma boa rapaziada, foi uma boa E cara, agora aproveita aí, vai farmar rapaziada, vai pegar seu WAN, vai pegar seu XP Outra coisa cara, muito legal 75, tipo rapaziada, abaixo do livro Bom rapaziada, abaixo do livro 75 cara Você consegue o dobro de XP aqui em Oiga Rara, beleza? Só abaixo do 35, leva 75 Daí pra frente rapaziada, só benção, beleza? Tamo junto de mais rapaziada, forte abraço E é nóis Mas claro, não se esquece de se inscrever no canal, beleza? É nóis E 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 é nóis A CIDADE NO BRASIL